Eu quero ser sempre aquilo com quem simpatizo. Eu torno-me sempre, mais tarde ou mais cedo, aquilo com quem simpatizo. Seja uma pedra ou uma ânsia, seja uma flor ou uma ideia abstrata, seja uma multidão ou um modo de compreender Deus. E eu simpatizo com tudo, vivo de tudo em tudo. São-me simpáticos os homens superiores porque são superiores. E são-me simpáticos os homens inferiores porque são superiores também. Porque ser inferior é diferente de ser superior. E por isso é uma superioridade a certos momentos de visão. Simpatizo com alguns homens pelas suas qualidades de caráter. E simpatizo com outros pela sua falta dessas qualidades. E com outros ainda simpatizo por simpatizar com eles. E há momentos absolutamente orgânicos em que esses são todos os homens. Sim, como sou o rei absoluto na minha simpatia, basta que ela exista para que tenha razão de ser. que a sua falta de ser maior. E as-messor e as-messor e as-messor que o rei absoluta é uma possibilidade de ser maior. O que é isso?